E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos brincar um pouquinho aqui de 24 horas, rapaz, tamo no mapa rocha, rocha, rocha que elas gostam, cuzão, só por Deus, vem cá, vem cá na mira do pai, caraca, tá dando umas travadinhas aqui, pegamos primeirinha ali, dá um reloadinho, não precisa de reloadinho, dá não, eita, dá uma travadinha de novo, pega aqui, beleza, matamos dois já, fião, já matamos dois, ó, terceiro aqui, pegamos o terceirinho aqui, dá um reloadinho, já muda a rota, né, fica aqui, ó, eita nóis, já machucou, eita nóis, a balina, nossa, tá dando uma travadinha, Mas pegamos o outro, e assim vai, assim segue a caminhada, irmão, vem aqui na moralzinha, xablau, xablau, vem mais um, não vem, né, os caras respeitam, eu gosto assim, moleque de 9A, 9 e 1 ali, fi, ó o PC travando mais que a sua mãe, rapaz, mas vamos, vamos aqui, vamos, opa, nossa, já faz H aí no peito do meu parça ali, ó, vem, vem na moralzinha, vem na mira do pai, ó aqui, ó, aqui, ó, beleza, já machucamos, dá uma reloadinha, é gostosinha essa arma aqui, né, mano, eu tô jogando com a sensibilidade um pouquinho menor do que é de costume, Eu fiquei um tempinho, me dediquei um pouquinho em melhorar a minha mira, e tá funcionando começar essa dedicação em melhorar a mira com a sensibilidade baixa, tá, eu vejo que eu era muito desesperado na hora de mirar e focar no HS, E grande parte disso era por causa, ah, moleque, pulou e me deu tiro no ARF, era parte de ter usado, deixa eu baixar um pouquinho só, de usar sensibilidade muito alta, tá ligado, então, eu acabava, opa, ah, 98, mano, pelo amor de Deus, eu acabava aqui, errando muito a bala e tal, E aí eu tô acostumando um pouquinho, eu tô aumentando aos poucos a sense, ah, no matimo, morre pro pai, morre pro pai, morre pro pai, ninguém tá mor... Morre pro pai, morre, alá, 49, 21, nossa, achei que era inimigo aqui, mas também meu time tá dormindo no bagulho, ah, o moleque metendo no jogo aqui, mano, Ó, meu parceiro já picotou o moleque na facosa, toma aí, filho, você vai... você vai querer zoar o nuquinha, filho, vai querer... Vai, zoar, zoar! Opa, deu ruim, achei que tinha mais balas, mano, 35 balas, mano, lembrando... Nossa! Nossa! Ah, ia dar mais um naça, mas não deu. Não, mano, lembrando que eu tô jogando com a rapaziada do TS aqui, rapaziada que colou no TS, lembrando que o TS tá aqui na descrição, Sai vai roxo, meteu o TS padrão pra nós, muito obrigado, beijo na boca, sai vai roxo, coisa linda! E aí eu tô gravando sempre com a molecada aqui, tô colando no TS do nuquinha, filho, é o dia todo os moleques falando merda e jogando, É isso mesmo, é diversão, é pura... é pura sacanagem, filho, é... Ó, ó, só o batonzinho, nossa! Que isso? Não! Ó, na moral... tem que ser na... Não pode abrir o pixel 100%, tem que ser... Reload? Vai na moralzinha, filho! Ó, vai no cavalinho, filho! Fizemos história, mas cadê meu time, cracô? O time, meu clã, ô clã, cadê os caras que não cuidam do lado direito do mapa, filhão? Cadê os caras que não cuidam do lado... Só o batonzinho? Ai! 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 Ninguém ali é... Cadê, cuzão? Pem, pem! Ai! Nossa, mano, é só batonzinho, tio! É só batonzinho, o recorre... Mano, recorre gostosinho de controlar, ainda vem negócio nas pedras em cima igual o Goku! Meu Deus! Nossa, mano! Você viu que tinha três inimigos, três alvos e o Luquino soube quem atirar? Eu tenho muito desse problema, clã! Aparece 60 caras pra me matar assim e eu fico... Meu Deus! Quanta carne! Quanta carne! Não atira ninguém! Pega ali! Pega outra ali! Ó! Eita, o spray! O spray foi o cocô agora, hein, fião! Nossa! Nossa, moleque! Você viu o strafe do moleque? O moleque tá na final da WCG aqui! O moleque vem jogar a rocha com os amigos e fica strafando, fi! Joga na moral! Tamo pra brincar aqui, ó! Que isso! Ó! Ó! É pica aqueles... É pica aqueles moleques que você ajuda com os amigos pra... 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 Pra pegar uma quadrinha, pra bater um foot! O moleque vai de total 90 e meia da canela! Meia no joelho! Ô, fi! Vamos brincar só! Não precisa, não! Calma! Vamos com calma, cara! Ó! Pegamos aqui mais um! Já mete um relo ali em cima! Ih, aqui é osso! Meteu o ruxão, hein, mano! Ali, hein! Os caras vêm muito... Que isso, cachorra! Vem aqui pela direitinha! Mano, se liga essa bala! Olha essa bala, clã! Olha essa bala! Não, mano! Eu queria atirar o cara de embaixo! O outro veio lá em cima! Acabou com meus planos, mano! Acabou com meus planos, moleque! Sai, fi! Esse pico aqui é meu, ó! Mano, eu aqui em cima eu faço história, hein! Sai, sai! Ó! Nossa! Pelo amor de Deus, fi! Ó, essa facosa! Cadê a mano? Ixi! Esqueci que eu não tô com a... Eu ia falar Verônica com a víbora! Não, 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 não! Ah! 35, mano! Baguinho tá fraco, hein, fi! Toma ali no peito! Você quer que... Ó! Na benção! Na benção, ó! Nossa! O moleque caiu no bolso do moleque, fi! A granada! Ah, mano! O moleque ia ficar jogando Disney, mano! Quem falou que podia, mano? Falei que não podia! Brincadeira! Pode ir tudo! Dá pra dançar o coró, meu moleque! Ó! Machucou ali! Meu Deus! É muito cara, mano! Ó! Decisões! 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 Mano, aparece... É, o urso aparece muito cara, mano! Você tem que tomar decisões, mano! Não! Machuquei o moleque de baixo dos 56, mano! Toma... Bang! Na... Ó! Na beça! Nossa! Machucou! Tem um moleque ali, mano! Não vai me preocupar com ele, mano! Vou aqui, ó! Prioridades! Ó! Ah! Você veio fazer cocô aqui, fi! Onde você veio fazer cocô no meu bagulho? Não! Não! Ganhei! Ganhei! Não, 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 não! Meu Deus! 75! Mas jorrou muito o sanguinho do moleque, hein! Jorrou muito o sanguinho! Tamo com esse, cozão! Vai! Que isso? Que isso? Que isso? Tá evadindo minha fazenda, cozão! Só por... Não! 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 Para com isso, mano! Eu odeio muito com esses caras dar umas deslizadas! Matamos com a HE! Finalizamos o pombo! Que isso? Ó! 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 Zoamos! Zoamos gostoso ali, hein! Tá onde esse moleque surgiu? Moleque tava dentro do pneu! Moleque é a Aedes do Egipto! Aí a Aedes do Egipto tava dentro do pneu ali e só espirou sair, né, fião? Moleque é pior que a Dengue, fi! Desse jeito as meninas não te aguentam! Nossa! De longe daqui não mata não, mano! Então, onde esses moleques tão surgindo, fi? O moleque fica aqui, ó, plantado aqui igual uma erva-cidreira atrás da caixa, mano! Ó lá! Sai daqui, mano! Vai jogar o game! Toma aqui! Não! Nossa! Eu tomei uma chinelada na testa agora! Você fez até o barulho da lata, fi! Tem! Tem! Quando faz esse barulho aqui... Ah! Quando faz esse barulho aí que você tá ligado, né? Opa! Tá passeando aí, fi, ó! Tá achando que é a Vila dos Chaves? Pelo amor de Deus! Não! Não! Nossa! Saiu de pelotinho! Pica um pacote de salsicha! Não vi nada, mano! Eu não fiz nada, mano! Opa! Cê ach... Ah, fi, já ia, já ia meter... Já ia meter o esporro aqui, já, fi! Não! Cê não! Calma, cachorro! Calma! Ah! Meu parceiro tá cuidando ali, mano! Por que você fez nada por mim? Haha! Zuleira, clã! Já chorei, né, mano? Caguei na calça falando isso aí! Que isso? Que isso? Oh, o quê? É rei do spray! Rei do spray! Ei! Meu Deus, calma! Dei pra tantos! Nossa! Nossa, rei do spray! Rei do spray! Ah, fi! Vem! Vem de gra... Aonde? Rapaziada, estamos chegando a fazer o game play! Não esquece de deixar o joinha, favoritos! Se inscrever no canal para o meu trabalho! Me segue nas redes sociais! Estou aqui na descrição! Qual ano desse do Nuquinha? Ajuda a nos chegar na meta de like! É 2k? 2k e meio? É isso, clã! É isso! Vem com o pai, cachorro! Vem cá! Desse jeito as meninas não te aguentam, Luquinha! Desse jeito as meninas não te aguentam, Luquinha! Pega ali no beiço! Pega aqui no peito! Singão pra finalizar! Pei! 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 Nossa, mano! Pelo amor de Deus! Nunca vi! Nossa, esse é o... Bom fregs, mano! Bom fregs! Bom fregs! Vem aqui, ó! Fui!